Na sua participação aqui na BDTIC, você sugeriu que é necessário acelerar os acordos de cooperação internacional nesse questão do uso da internet. Por que o Brasil fica tão resistente e como seriam esses acordos? Bom, me parece que a gente tem hoje um problema no que diz respeito à aplicação de leis nacionais para situações em que a internet, por ser um recurso compartilhado globalmente, faz com que você tenha situações em que uma empresa de um determinado país tenha ali um aplicativo que pode se tornar um grande sucesso não apenas no seu país de origem, mas no mundo inteiro. E ao se tornar um sucesso no mundo inteiro, danos causados através desse aplicativo podem gerar impactos em outros países e vai se aplicar, nesse caso, às leis nacionais. Grande parte das vezes existe um problema de interoperabilidade entre as leis dos mais diferentes países. Um problema como esse que é solucionado, pelo menos em parte, através de acordos de cooperação judiciária entre dois países, os chamados MLATs, os Multilateral Agreements. E esses acordos de cooperação judiciária precisam ser aprimorados para os tempos de internet. Porque os acordos que já foram celebrados, especialmente aqueles celebrados no final dos anos 90, início da década passada, são acordos muito formais no sentido da troca de informação entre os países envolvidos. Isso faz com que uma informação que é necessária para dar conta de um determinado processo demore muito para que ela seja produzida. O que torna, no final das contas, esse intercâmbio de informações muito dificultoso e gera o estímulo para que o magistrado, no país em que o dano é causado, opte por não recorrer a um acordo de cooperação e busque outras medidas. E aí aparecem medidas como o bloqueio de aplicações, como a proibição de um aplicativo ser oferecido na loja online, ou até mesmo casos extremos, como nós já tivemos decisões no Brasil, que obriga a remoção do aplicativo do dispositivo daqueles que baixaram esse determinado aplicativo. Então nós tivemos hoje esse cenário em que acordos de cooperação que foram pensados para um outro momento, que não envolve velocidade de intercâmbio de informações na internet, acabam se tornando um recurso que, às vezes, é mencionado pelas empresas como a via legítima para obter a informação, mas os magistrados sentem que esta via, por mais que seja legítima, ela é longe de ser a via ideal para obter acesso a essas informações. Por conta de tudo isso, é importante pensar casos que envolvem outros que não apenas uma fixação sobre o caso do WhatsApp no Brasil. A gente está muito acostumado a pensar sobre o caso do WhatsApp por conta das diversas decisões que ordenaram a suspensão ou o bloqueio desse aplicativo no Brasil. Mas é importante ir além do caso WhatsApp, porque, como nós já vimos desde o caso Secret, que se tornou bastante conhecido em 2014, ou seja, um aplicativo desenvolvido por uma empresa americana que se torna um sucesso mundial, especialmente na América Latina, de uma empresa que não tinha, inicialmente, nenhum representante no Brasil, nem tinha interesse em construir escritório no Brasil inicialmente. Como se faz quando esse aplicativo entra na mira das autoridades investigativas em um país? O caso do Secret joga para a gente luz sobre os casos que podem acontecer no futuro, ou seja, nós vamos ter, com frequência, aplicativos desenvolvidos em outros países, e os Estados Unidos, sem dúvida, é o favorito para casos como esse, em que uma startup americana vai desenvolver um aplicativo na Califórnia, ele vai se tornar um sucesso global, pode vir a causar danos através da sua utilização, e o judiciário brasileiro, ao se deparar com a necessidade de produzir um determinado dado que venha a ser coletado e tratado por essa empresa, vai se ver no dilema. Vou recorrer a um acordo de cooperação judiciária que vai demorar um tempo muito maior do que a agilidade que eu preciso para resolver esse processo, ou eu tomo uma medida mais drástica? Então, a desatualização ou a obsolescência dos acordos de cooperação judiciária são o estímulo para decisões judiciais mais gravosas e não usualmente, ou desculpa, não raramente desproporcionais, com, eventualmente, o bloqueio da aplicação ou a sua suspensão, quando, na verdade, o ilícito vem de uma ou outra conduta de um usuário, mas o próprio aplicativo acaba sendo bloqueado porque o juiz se vê sem outra maneira de conferir ali efetividade à sua medida. E, infelizmente, medidas que acabam sendo desproporcionais, como nós já vimos em alguns casos no Brasil. Por isso que é importante pensar em reforma dos acordos de cooperação judiciária para o futuro e ir além de uma fixação com o caso do WhatsApp. Nesse caso, falta quem pense na internet no Brasil? Bom, eu acho que você tem um processo de capacitação e de sensibilização para os assuntos que dizem respeito à direito de tecnologia no Brasil. O judiciário vem se capacitando cada vez mais para tratar dessas questões, mas é importante também sermos realistas e entender que as questões ligadas à operação da internet não são questões simples. Não é algo que seria um conhecimento amplamente difundido por todo e qualquer magistrado que vai decidir sobre um tema de internet. Mas, ao mesmo tempo, se existe interesse e motivação por parte dos magistrados em se capacitar para essa finalidade, sobre essas questões, ao mesmo tempo, a internet cada vez mais deixa de ser um assunto de nicho. Tecnologia cada vez mais deixa de ser um interesse peculiar de pessoas que trabalham em áreas de TI ou áreas correlatas. Isso a gente percebe até mesmo no que diz respeito à imprensa, quando a pauta de tecnologia extravasa os antigos cadernos de informática e se torna uma pauta de política, de economia, de sociedade. Ou seja, a internet cada vez menos é um interesse setorial e cada vez mais é um interesse que nos afeta nas diversas facetas do nosso dia a dia. E talvez isso seja o gatilho para que magistrados, para que pesquisadores, para que aqueles que aplicam o direito na prática venham a se interessar cada vez mais por esse tema das fronteiras entre direito e tecnologia. E nesse ponto me parece que pensar internet no Brasil é algo que deve ir além, apenas e exclusivamente, de uma visão jurídica. A visão jurídica, a visão legal especificamente, que diz respeito à produção de leis sobre o tema no Brasil, precisa sempre andar lado a lado com outras forças regulatórias, por assim dizer, que determinam um comportamento do sujeito quando utiliza a rede. É claro que o binômio lícito ou ilícito, proibido ou permitido, de acordo com a lei, é algo que está na mente daquele que é formado em direito. Mas uma lei que venha a ser aplicada por um juiz em última instância, ela precisa dialogar com um componente econômico, no que diz respeito à regulação da rede, social, como aquela prática é aceita, não aceita, como essa prática é determinada por fatores sociais, e também, é claro, principalmente, o desenvolvimento da tecnologia. Às vezes, a tecnologia consegue ser muito mais efetiva na restrição de condutas do que a própria lei. Então, nesse cabo de guerra de quatro pontas, em que lei, mercado, sociedade e tecnologia se digladiam, acho que é importante entender que dar atenção exclusiva a qualquer um desses quatro lados desse diagrama significa ter um raciocínio mais pobre, um raciocínio superficial. É importante que todos envolvidos no debate sobre a internet no Brasil tenham, de forma bastante clara, essas quatro facetas do debate regulatório.